vocês amam, vocês já foram já amo, eu amo todo ano também a Tata contou pro Júlio que estava grávida na Disney eu falei, o Mickey quer te falar uma coisa eu falei, Mickey, entrega isso aqui pra ele a sacola, aí ele abriu a sacola tinha o teste de gravidez e aí, a fila inteira chorando também a fila inteira você levou o teste, tipo, deu positivo aqui no Brasil deu lá, porque eu pensei, embrulhou o negócio com xixi, embrulhou num plastiquinho passou aí abre, tá aquele cheiro comprou em inglês, o positive aham, pregnant jura, você chorou, disfarçou você ficou emocionada, como você escondeu dele desesperada, falei, estou grávida na adolescência sempre achei, mas não eu já era casada, tô lá tudo bem e aí, cara simplesmente, eu falei, eu vou e eu amo a Disney, tem uma parada muito muito doida com o lado, não, eu amo também falei, vou, marcado a gente ir no Magic Kingdom, porque a gente não, normalmente não vai mais eu amo, mas o Júlio fala, ah, é muito sem graça olha, coxelo olha, que legal e aí, eu falei, marquei de ir no Magic Kingdom eu falei, o Mickey quer falar com você dele, fodeu, o que eu fiz? será que eu tô, tipo, na listinha que não entra? porque tem isso também, né? tem um povo que não entra na Disney, tem uma lista tem uma lista faz alguma coisa é, olha aí ele vai, será que eu fiz alguma coisa? porque, acho que ele comprou uma fantasia do Mickey e dançava com as fantasias aí ele falou, será que a fantasia do Mickey ficou pirando nisso? para, coitada aham, e aí chegou lá e eu nervosa, falando, não quero que vaze por favor, não queria contar pra ninguém nos três meses tava com muito medo, porque eu já tinha perdido uma vez e aí eu falei assim, não quero que ninguém saiba não quero que ninguém saiba chegou a menina atrás tira uma foto aqui eu falei, claro meu Deus para, ela presenciou tudo não, aí eu consegui que o nosso amigo que é guia lá pediu pro moço que fica, porque são vários pro Mickey expulsar ela o Mickey apagou ele deu um sossega leão e roubou o celular dela e deu uma descarga foi mágico, sabia um dia mágico a gente lembra, a gente chora você sabe que são vários Mickey, né? várias salas dos Mickey não, não é, é um só, ele existe ele é mágico eu estraguei a surpresa brincadeira e aí na salinha que a gente tava do Mickey ele, a gente falou por favor, então põe só galera que não seja do Brasil, né? e aí ele colocou só americano, enfim e não tinha brasileiro e aí todo mundo oh my god ai, que lindo ai, a mulher lá que tava organizando a mulher da Disney falou agora você tem que voltar aqui com quando nascer porque eu não sabia se era a menina pra contar pra gente, né? o sexo e tal tá bom, eu volto esse ano, tomara que eu consiga vai voltar, o quê? vai, vai vestir que linda vai vestir de princesa é muito legal isso, gente amo, amo Disney Tchau! Obrigado.